Flúvia, boa tarde. Boa tarde, Valores, boa tarde a todos. Flúvia, que tanto de pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose ou dose de reforço da Covid. Qual que é o número, me falaram que é assustador esse número? Mais de 2 milhões de goianos ou doares não voltaram para tomar a sua dose de reforço, infelizmente. Então, são pessoas que estão sob um risco maior de se infectar e ter formas graves ou até ir a óbito, porque os dados já mostram isso. Quem toma dose de reforço tem uma proteção maior. Ou seja, essas pessoas que não tomaram a segunda dose, elas podem provocar um aumento de casos aqui em Goiás, Flúvia? De casos, principalmente casos graves, Valores. A gente viu isso com a Ômicron agora em janeiro. A gente teve um aumento de pessoas infectadas, mas quando a gente avaliou casos graves e óbitos, a gente viu que esses casos se concentraram mais entre não vacinados ou incompletamente vacinados. Por isso, a importância da dose de reforço. E aí, falar parece que não está resolvendo, né? Está tendo algum trabalho de busca ativa, de tentar ir até essas pessoas, Flúvia? Tem sim, Olores. Os municípios têm feito o trabalho de facilitar, inclusive, o acesso. Vários municípios trabalharam com postos de vacinação funcionando aos sábados, aos domingos, em períodos alternativos à noite. Então, as unidades estão, sim, abastecidas. Elas têm a vacina. Basta que essas pessoas procurem esses postos de vacinação. Lembrando que o vírus não desapareceu. Ele continua ativo, continua causando doença, inclusive óbitos. Nós temos hoje cerca de 11 óbitos por semana. Diminuiu bastante do pico que nós tivemos. Mas isso mostra que o vírus ainda continua circulando. Flúvia, eu estava vendo uma entrevista de um especialista outro dia. Ele estava me falando que essas pessoas que não estão tomando a dose de reforço, ou a segunda dose, elas podem contribuir para o surgimento de novas cepas, de novas variantes. Por quê? É porque, na verdade, a chance maior de se infectar e ter essas formas graves acontece principalmente nesse grupo. Quando a gente tem uma grande parcela da população imunizada, completamente imunizada, lembrando disso, inclusive com a sua dose de reforço para aquele grupo que precisa, tem estudos que mostram que você tem uma diminuição de óbitos, de casos graves, mas também pode ter uma redução de casos. Alguns estudos mostram isso. E se eu tenho bolsões de pessoas que não se imunizaram, eu acabo criando ali um bolsão de pessoas que podem, além de se infectar e ter formas graves e óbvios, também manter essa circulação e possível mutação do vírus. A vacina está disponível para todas as pessoas que quiserem vacinar. Isso é todos os tipos de vacinas aí, né? Exatamente, nós temos todas as vacinas disponíveis, tá? Em todas as salas de vacina dos municípios, eles estão abastecidos, então basta que as pessoas procurem. Alguns municípios vêm orientar do Loares em grandes festas, como aconteceu agora na procissão do Fagaré, uma cidade de Goiás. A prefeitura, ela colocou postos de vacinação, né? A cidade de Pirinópolis também ofertando não só vacina, mas teste. Então, é preciso manter a vigilância ativa neste momento, para que qualquer aumento seja identificado oportunamente e a gente possa tomar as providências. Gente, vamos tomar a vacina, pelo amor de Deus, porque, na verdade, se você não fizer a sua parte, você pode pegar Covid, essa Covid pode virar outras variantes, e aí volta tudo de novo. Vamos tomar a vacina, a gente está mais que provado que a vacina funciona, que ela é segura. Então, vamos tomar a vacina para a gente evitar o surgimento de novos casos aí. Flúvia, obrigado pela informação, vamos torcer pela conscientização das pessoas. Vai chegar o ponto de ter que pedir teste, comprovante de vacina, até para receber a gente em casa, porque tem gente que parece que não aprendeu ainda. Flúvia, boa tarde, viu? Obrigada a você, Loares, boa tarde.